Bom dia senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, também desmato. Corridinha, matinal, tentar fazer aí quase uma horinha, né? Vamos ver o que que dá. Fazendo um trajeto totalmente diferente que eu nunca fiz ainda. Nunca tinha feito esse trajeto nas minhas corridas desde que eu, um dia, desde que vim aqui pra região. Então, inaugurando o percurso novo porque o esporte permite isso, né? Que a gente escolha novos lugares, pra que correr sempre no mesmo lugar, pedalar sempre no mesmo lugar. A gente pode variar, né? Pode sempre dar. Hoje resolvemos dar uma variada no pedalo da Thamilis e na minha corrida. Testando equipamento novo, mas isso eu falo daqui a pouco. Vamos lá! Finalizando o treininho de corrida do domingo. Treininho não porque, muito provável, ainda não fechou, mas a hora que finalizar ali, provavelmente é a maior distância que eu corri na rua durante o ano inteiro. Acho que fiz um treino de 12, mas na rua, mas nas trilhas e montanhas e tal. E eu sei que eu fiz mais esse ano. Bem no começo do ano, quando ainda tava bom de saúde. Agora, estamos retomando, chegando. E eu vou falar sobre o novo equipamento aí, ó, que vocês estão vendo passando na tela. Novo tênis Kalenji Brief. Vamos lá! Ceninha do YouTube, igual diz o Samuka. Ceninha do YouTube, igual diz o Pai. O 12 é perfeito, né? Feito! Senhoras e senhores, tudo bem aqui com vocês? Eu estou ótimo agora depois dessa corrida de 12,7 quilômetros, sensacional, maior distância que eu corri na rua durante todo o ano de 2018. Nunca é tarde, né? O ano acabou, mas eu estou aqui para falar rapidinho, rapidinho das minhas primeiras impressões de uma apresentação desse bonito aqui que eu acabei de arrancar do meu pé, o novo, novo tênis Kalenji Breathe, 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 igual a música do Pink Floyd, Breathe, Breathe in the Air. Não foi por isso que eu comprei o calçado, eu comprei por causa de um vídeo que está passando aqui no card, eu acho, do canal Corrida no Ar do meu amigo Sérgio Rocha. Eu e Sérgio Rocha já fizemos algumas piras juntos de corrida lá em Urubici no ano de 2014 e também durante algum tempo eu até participei das transmissões ao vivo quando isso ainda era uma grande novidade nessa mídia, no YouTube. Mas, já estou fugindo muito do assunto, Kalenji Breathe, 160 reais o par. Sim, não é 160 a cada um, 160 reais o par. Um tênis bastante respirável, como diz o nome, Breathe, Breathe, respirável, né, respirar. Bastante leve, apenas 240 gramas no tamanho 42. Tênis bacana, tênis legal, tênis que funciona bem para qualquer tipo de pisada, apesar que eu não acredito muito nesse lance de tecnologia de tênis de pisada, mas é um tênis que eu comprei por causa do review realmente do Sérgio Rocha, que ele correu em torno de 80 quilômetros e falou muito bem já do tênis, que ele não apresenta desgaste rápido, ele é bastante respirável, bastante confortável e principalmente tem um valor muito acessível e isso é algo bastante importante para a gente que corre, principalmente para quem corre muito longa distância, que gasta o tênis, né, 600, 700 quilômetros, tem muito tênis que já está um bagaço, tipo eu, assim, suando, né, desbeiçando inteiro. No review dele ele menciona uma questão do cadarço que seria muito longo, parece que para esse lote aqui já foi corrigido, já está com um cadarço com tamanho bastante aceitável, gostei que eu dei apenas um laço, um nó aqui, geralmente eu dou dois para ele não escapar, certo? Em tempo seco não aconteceu nada, ele simplesmente não soltou, não teve nenhum tipo de problema. Muitos calçados vêm com cadarços que eles soltam se você der apenas um laço, você precisa dar um nó duplo, né, ou então na chuva ele tem a tendência a soltar. Vamos ver quando eu correr na chuva com ele para saber se funciona legal. Eu sempre calcei 42 nos tênis, esse aqui continua usando 42, então acredito que a forma dele seja bem normal. Não me apertou dos lados, não achei estreito, não achei largo, é um tênis que se encaixou muito bem para uma primeira corrida, eu estou realmente impressionado, principalmente porque fazia muitos anos que eu não comprava um tênis de corrida de rua, eu acho que uns 3 ou 4 anos que eu não comprava o calçado, eu estava correndo com calçados de corrida em trilha, eu estava correndo na rua, mas é muito mais confortável você correr com tênis específico, principalmente 160 reais, está bem legal, flexível na frente, não é muito flexível atrás, como o Sérgio mesmo já tinha adiantado, né, eu gosto de tênis um pouquinho mais flexíveis, mas esse aqui realmente me surpreendeu positivamente. Bom, bonito e barato. Gostei desse azulzinho aqui, é meu azulzinho, né, já está aqui. Melhor usar esse azulzinho do que aquele outro que você compra na farmácia. Combinado? Primeira apresentação, vamos continuar rodando com ele, vamos continuar fazendo vídeo, vamos correr bastante com ele, vai ser o único tênis por enquanto que eu vou utilizar para corrida na rua, que é para realmente detonar, né, que é para realmente usar do jeito que tem que ser usado. E aí, mais para frente, após 100 quilômetros, eu trago novas impressões do Kalenji Brief. Eu espero que esse review tenha sido útil de alguma forma para vocês, se você está chegando agora aqui no canal por causa, né, andou pesquisando sobre esse tênis, inscreva-se, vai ter bastante assunto de corrida aqui, principalmente corrida em trilha, corrida fora de estrada, alguma coisa de bike, etc. Agora preciso ir para casa. Valeu, abraço, tchau.